. . . . . . . . Obrigado. Obrigado. Olá, muito boa tarde. Aqui é Ricardo Prado, da CBDA. Boa tarde, amigo Ricardo Prado. Estamos aqui na piscina do Pinheiros para as finais do primeiro dia do troféu José Finca. Exatamente, o troféu José Finca retorna aqui a São Paulo, em piscina de 25 metros. Você vai estar acompanhando com a gente daqui a pouquinho as finais de três importantes provas. Começando pela prova feminina, 400 metros livre. Depois os 100 metros nado borboleta. E finalizando a etapa de hoje, não, individual com 100 metros peito. Depois os revezamentos 400 livre, feminino e masculino. Exatamente, hoje teremos as sensacionais provas de revezamento, sempre com emoções. Já tivemos alguns bons resultados na parte da manhã. E lembrando que vale vaga para o Campeonato Mundial de Piscina Curta, que vai acontecer em dezembro na China. Então esses atletas aqui muito motivados, muito preparados para dar excelentes tempos. E a gente vai falar sobre esses índices aí daqui a pouquinho. Isso, inclusive tem uma cobrança ali de um internauta justamente falando sobre isso. Tenho certeza que você já veio preparado agora à tarde com os índices aí. Para poder anunciar aí os que vão poder participar do Mundial da China. Que será realizado de 11 a 16 na cidade de Hanzu, na China. Pois é, nós teremos finais A e finais B. Finais A do primeiro ao oitavo colocado. Finais B do nono ao décimo sexto. Nessas provas, 400 livres, sem borboleta, sem peito. E aí as provas importantíssimas para os clubes. Revezamento 4% livre. O feminino depois, o masculino. Estaremos sempre aqui, eliminatórias 9h30 da manhã. Finais às 17h30. E temos uma presença muito importante, muito ilustre aqui. Que é a do presidente dos Correios. O grande patrocinador dos esportes aquáticos do Brasil. Exatamente. O senhor Carlos Roberto Fortner. Que daqui a pouquinho vai estar lá com o nosso intrépido JP. Vai estar entrevistando o presidente dos Correios. Prestigiando o nosso grande evento. Lembrando que o Brasil acabou de votar de uma grande campanha. No Campeonato Pan-Pacífico no Japão. Depois disso, de uma grande campanha. Termina o Campeonato Mundial Militar. Alguns atletas recém-chegados aí da Rússia. Já participando aqui. E brigando por uma vaga para o Mundial de Piscina Curta. Da piscina de 25 metros. Em Hangzhou, na China. De 11 a 16 de dezembro. Exatamente. Lembrando que os Correios. É o patrocinador oficial dos esportes aquáticos brasileiros. Também temos o Correio Celular. Planos que cabem no seu bolso. Troféu José Finkel. Taça Correios. Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação. Aqui no Esporte Clube Pinheiros. Em São Paulo. De hoje, 24 de agosto. Até terça-feira, 28. Estaremos aqui com vocês. Lembrando que já podem fazer as suas intervenções lá na internet. Para a gente poder responder para vocês. É hora da entrevista com o nosso convidado especial. JP com o presidente dos Correios. O senhor Carlos Roberto Fortner. Vai lá, JP. O senhor José Finkel. E a gente tem a honra de receber o presidente dos Correios. O doutor Carlos Fortner. Doutor, uma parceria que dura tanto tempo. E tão importante para o esporte aquático do Brasil. Sempre uma satisfação. A gente poder ter a oportunidade. De participar de eventos tão importantes. E de ter essa parceria. De dar continuidade a essa parceria. De quase três décadas. São desde 1991 que o Correio patrocina esportes aquáticos. Já por conta desse patrocínio. Conseguiu formar atletas de renome. Atletas olímpicos. Então, lógico. A gente sabe que o Brasil passa por uma fase difícil do ponto de vista econômico. O Correio não é diferente. Mas apesar de todas as dificuldades que a gente tem. Estamos dando continuidade a essa parceria. A esses patrocínios tão importantes na formação de atletas da natação no Brasil. E esperamos que com a melhoria da situação financeira dos Correios. A gente consiga aprimorar e reforçar esses patrocínios nos próximos anos. A intenção é sempre continuar apostando no esporte aquático. Não só na natação. Mas também na maratona. No salto. No polo. E também no nada. Não tem a menor dúvida. O Correio patrocina o esporte aquático a CBDA há quase três décadas. Não há porquê uma parceria tão importante. Um esporte que já trouxe tantas medalhas olímpicas para o Brasil. Não há porquê a gente diminuir esse patrocínio ou encerrá-lo. Pelo contrário. A ideia é reforçar e ampliar a parceria com a CBDA. Muito obrigado. Está chegando ali o carteirinho. O carteirinho está chegando aqui para entregar uma camiseta para o presidente dos Correios. Chegou. Olha lá. Que ótima notícia, hein? Melhor é possível, né? É sempre bom saber que o nosso grande parceiro aí tem ótimas ideias para o futuro. Para quem sabe até ampliar essa grande parceria já de quase 30 anos. Que grande privilégio da CBDA poder ter esse grande parceiro. Muito obrigado. Pois é. Nós temos aqui já a primeira intervenção. Eu acredito que seja de Campo Grande. Minha Chiro, ótima transmissão. Galera, mandar um abraço para a equipe técnica da TVCBDA. Principalmente para a Marcela e a Meriene que vieram de lá para trabalhar aí com a gente. Muito obrigado aí. E vocês já podem interagir conosco que dentro do possível nós vamos respondendo aí as suas intervenções na internet através da TVCBDA. E o carteirinho era aí agora com os dois presidentes, né? O presidente do Correio e o presidente da CBDA, o doutor Miguel Canhoni. Realçando cada vez mais essa grande parceria que é tão importante para esses atletas se sentirem prestigiados. Prestigiados e também poderem fazer suas viagens, os intercâmbios tão importantes para que o atleta possa crescer tecnicamente. O carteirinho sempre uma grande alegria também por onde ele passa. Vai espalhando essa energia bacana do carteirinho. Está passando aqui na nossa frente. Se tocar música ele dança, que eu sei. Vamos botar uma música aí para o carteirinho dançar. Lembrando que os Correios é o patrocinador oficial dos esportes aquáticos brasileiros. Correios celular planos que cabem no seu bolso. Daqui a pouquinho teremos as finais desta tarde e noite aqui no Esporte Clube Pinheiros em São Paulo. Como o Ricardo Prado já disse, vamos iniciar com 400 metros livre feminino e masculino. Na sequência 100 metros borboleta feminino e masculino. 100 metros nada do peito feminino e masculino e encerramos esta primeira etapa com os envençamentos 4 por 100 livre. Estou tentando fazer uma onda aqui para o carteirinho dançar. Dança, carteirinho, dança. Aí, garoto. Carteirinho aqui na direita do seu vídeo, próximo da gente aqui. A piscina é muito bonita do Esporte Clube Pinheiros. Toda iluminada, é preparada em 25 metros. O grande palco desse José Finkel. A piscina de 50 sendo utilizada de lado. Parabéns pela piscina de lado. Mais 25 metros. Nós temos 10 raias delimitadas aqui para a competição. E o restante da piscina de lado fica então para aquecimento desses atletas. E olha, são 332 atletas masculinos e femininos de 40 clubes. Bastante gente. Lembrando que ao longo da história, o Esporte Clube Pinheiros foi o que mais venceu o Troféu José Fico com 14 títulos. Depois vem o Flamengo e o Minas com 11. E aí tem outros 3 clubes que já foram campeões também. O Botafogo, o Fluminense e a Associação Esportiva Hebraica com 1 título. Dá um grande briga aí para ver quem vai ser o campeão de 2018. Pinheiros 14 títulos, Flamengo 11, Minas Tênis Clube 11, Botafogo 1, Fluminense 1 e a Hebraica de São Paulo também um título. Parabéns a esses grandes campeões aí do passado. Nessas três provas aqui, olha, a gente tem chance de classificar dois atletas por prova, caso eles façam um índice. Então, índice do 400 livre feminino, 402, 23. 400 livre masculino, 338, 70. Tempos difíceis. Sem borboleta feminino, índice 56, 68. Sem borboleta masculino, 49, 84. Prova de sem peito. Índice feminino, 1,04, 72. Índice masculino, 57, 00. Teremos então até dois atletas desde que eles nadem abaixo desse índice. A competição acontece então em Hangzhou, na China, de 11 a 16 de dezembro. E esses índices aí foram estabelecidos a partir do terceiro tempo da eliminatória dos últimos campeonatos mundiais de curta, que foi em Windsor, no Canadá, em 2016. Pois é, e essas informações foram um oferecimento de correios celular, planos que cabem no seu bolso, e de correios, o patrocinador oficial dos esportes aquáticos brasileiros, Ricardo Prato. Então, de novo aqui, nessas provas de hoje. 400 livre, 4, 2, 23 para as mulheres, 3, 38, 70. O tempo mais rápido de manhã, se eu não estou enganado, no masculino, 3, 42. No sem borboleta, para as mulheres, 56, 68. Para os homens, 49, 84. Finalizando, então, sem peito, 1, 0, 4, 7, 2 para as mulheres, 57, 0, 0, para os homens. O tempo mais rápido de manhã foi do Diego, opa, o Diego já fez o índice, 56, 93. Já temos uma trata com o índice, o Diego Prado, do Pinheiros, nadando as eliminatórias. Nadou abaixo do índice. Lembrando que os dois melhores... Ah, não, o índice só pode ser feito nas finais. Nas finais, exatamente isso que eu ia chamar a atenção. Mas, lembrando que ele já tem muita confiança aí de ter feito o tempo de manhã. Vai ter que repetir. E, obviamente, se três ou quatro atletas fizerem o índice, somente os dois melhores vão fazer parte dessa equipe que vai para a China. No sem borboleta masculino, o mais rápido foi o Vinícius Lanza, 50,53. Ali o carteirinho escoltado devidamente pelo senhor Wellington, da CBDA. Arbitragem da Federação Aquática Paulista agora adentrando o recinto. Neste momento, a arbitragem da Federação Aquática Paulista. está adentrando o recinto da piscina. E, dentro de mais alguns instantes, já daremos início aí às finais desta primeira etapa do troféu José Finkel de natação. Taça Correios. Correios celular. Planos que cabem no seu bolso. E Correios, o patrocinador oficial dos esportes aquáticos brasileiros. Abrecia. Abrecia. Bom, nessa primeira prova aqui, o recorde da competição é da atleta que vai na Raia 4, a Viviane Jungblut. Tempo feito em 2016, 4.03.68, e esse tempo também é o recorde brasileiro e sul-americano da prova. De manhã, ela nadou o melhor tempo, fez 4.09.89. Estão de suco e ovo-chapela, escutado e ovo-chapela, coletivo e ovo-chapela, com o nome do primeiro doutor, e o например do livro nacional brasileiro, com o cerimônia de abertura do café José Fico. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado. Ótimas palavras, nosso presidente da CBDA, Dr. Miguel Carlos Canhoni. Boa tarde a todos e a todas. É sempre uma grande satisfação os Correios patrocinarem e participarem de um evento tão importante para o esporte brasileiro como esse troféu. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos há 27 anos patrocina a CBDA nos seus esportes aquáticos e esperamos que por mais 27 anos continuemos a patrocinar, reforçando e dando todo o apoio aos atletas que tantas medalhas já trouxeram ao Brasil. Muito obrigado e um excelente evento a todos. Obrigado. 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 Teremos agora a entrada das atletas na primeira final desta tarde de noite aqui no Pinheiros, 400 livre, feminino. Obrigado. 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 Metade da prova 2-0-3-23 Ainda Maria Paula Plata do Minas Viviana Jungblut A recordista 2-0-3-50 Na segunda posição nessa primeira metade 250 metros 300 metros 3-0-5-9-9 para Maria Paula 3-0-5-9-1 para Viviana Na raia 4 Últimos 100 metros Bela virada ali da Maria Paula Saiu bem longe Aproveitando bem ali o impulso Últimos 50 metros A penúltima virada Maria Paula colocando ali Meio corpo mais ou menos 3-36-61 Na terceira posição Vem a Gabriele Roncato Do Rio de Santa Muita coisa ainda pode acontecer Essa é a décima Quinta e última virada Maria Paula em primeiro Viviana em segundo Gabriele em terceiro Últimos 15 metros Maria Paula Reitman do Minas Tênis Clube Tocando na frente Em 4-0-6-9-2 Viviana Jungblut 4-0-7-7-3 E Gabriele Goncato Do Unisanta 4-0-8-6-9 A terceira colocada Pois muito bem Aí está Estão as três vencedoras da prova Um oferecimento de correio celular Planos que cabem No seu bolso E de Correios O patrocinador oficial Dos esportes aquáticos Brasileiros Sabrina Todão Fez uma bela prova Ali na raia 8 Na raia 1 Ficou na quarta posição 4-0-8-71 A campeã vem do Minas Então Maria Paula Reitman Da terceira para a quarta Apenas dois centésimos 6-9-7-1 Prova disputadíssima E o JP Acho que ele vai Entrevistar a vencedora Já está postos lá Já Ela ali muito contente Dentro da água Acaba de estabelecer O novo recorde Da categoria Júnior 2 Ah Muito bem O recorde anterior Era dela mesmo Na parte da manhã 4-11-21 Agora 4-4-6-92 Baixou 5 segundos Um espetáculo Abrindo aí Com chave de ouro A nossa transmissão E a nossa competição Parabéns Minas Parabéns Maria Paula Vamos ver o que O JP O João Paulo Vai Extrair Dessa Entrevista JP Já está lá Aguardando A vencedora Da prova Aí está Na sua tela As três primeiras Colocadas Maria Paula Hedman Maria Paula está aqui Do meu lado já Um grande resultado Nessa primeira prova Da competição Nossa Com certeza Eu não estou acreditando Até agora Que eu fiz isso Eu estava me sentindo Muito bem na água E quando eu vi Que eu estava Junta Eu não conseguia ver As minhas na ponta Mas quando eu vi Eu estava tipo assim No bolo na frente Nos últimos 100 Eu só Nem olhei para ela Só enfiei a cabeça na água E tentei Tudo o máximo E não estou acreditando Parabéns Obrigada Volto com você Hidroval Vai É isso aí Bastante emocionada Tem mais aqui Enfie a cabeça na água Mesmo E acelerar Parabéns Maria Paula Bela vitória A nova recordista Da categoria Júnior 2 Bateu o recorde de manhã Voltou a bater o recorde Agora Parabéns aí A atleta Maria Paula E ao seu técnico também Vamos aí nos preparar Então para Final B Final B Já está aí na sua tela Atletas classificadas Da 9ª 16ª posição Que também pontuam Para os seus clubes Importante isso Então teremos Na baliza 1 Gabriela Melo Do Corinthians Baliza 2 Júlia Diogo Do Corinthians 3 Gabriela Ferreira Do Minas 4 Ana Marcela Cunha Da Unisanta Da Marinha do Brasil Na 5 Natália Almeida Do Flamengo E da Marinha do Brasil Baliza 6 Rafaela Haurich Do Curitibano 7 Maria Eduarda Seifer Do Minas E baliza 8 Beatriz Disotti Do Pinheiros Com oferecimento De Correios O patrocinador Oficial Dos esportes Aquáticos Brasileiros Vamos lá Mais um 400 metros Livre Rapidíssimo Atleta da Raia 4 Foi a mais rápida Pela manhã A nona colocação Ana Marcela Cunha 4 13 51 Final B Tempo de reação Da Rafaela Haurich 0 72 Lembrando que a Rafaela Haurich É uma das grandes Especialistas Nessa prova E vai estar representando O Brasil Uma das quatro meninas Que vai estar Vai fazer parte Da equipe brasileira Nos Jogos Olímpicos Da Juventude No mês que vem Lá em Buenos Aires Na Argentina Natália Almeida Largando rápido Ali 29 E 17 Passando forte Lembrando que a Raia 4 Ana Marcela Cunha É uma grande Especialista Em provas longas De águas abertas Foi a campeã mundial Ano passado Na prova de 25 Km Mas Manda muito bem Aqui nas piscinas Também Está presente Aí então Nessa final B Natália Almeida 1-0-0-6-3 Seguida da Beatriz Disotti Do Pinheiros 1-0-0-9-3 Lá na Raia 8 Série bastante equilibrada Não tem ninguém Muito à frente Todas bem próximas E não chegamos nem na metade Da prova ainda Então Muita coisa ainda pode acontecer Natália Almeida Do Flamengo 1-33-0-0 Lembrando que No ano de 25 metros As viradas se tornam Muito mais importantes Nessa prova Nós temos 15 viradas Chegando então aí Na metade da prova 200 metros Natália Almeida Do Flamengo 2-0-3-92 Seguida da Ana Marcela Ana Marcela 2-4-6-1 2-4-6-1 Natália ali Com um corpo de vantagem Ali Raia 6 Crescendo um pouquinho Agora Rafaela Raurich Do Curitibano Certamente treinando Pesado aí Para esses Jogos Olímpicos Da Juventude No mês que vem Natália Almeida Dos 300 metros 3-0-7-0-0 Ana Marcela Cunha 308-76 Rafaela Raurich 308-65 Briga boa Briga boa ali Pela segunda colocação Mais atletas Crescendo agora Nesse final de prova Chegando aí Na décima Quarta Virada Penúltima Natália com o corpo Em meio De vantagem Rafaela Rafaela na segunda colocação Então Na Ráessi Com a Natália Almeida Do Flamengo 4-10-85 Na segunda posição A Rafaela Raurich Do Curitibano 4-11-59 Em terceiro Ali crescendo Bastante no final Atleta do Minas Maria Eduarda Safer 4-11-87 Muito bem Com oferecimento De Correios O patrocinador Oficial Dos esportes Aquáticos Brasileiros Já já Teremos a premiação O que é que ele vê Obrigado. Obrigado. Sexta, Gabriela do Corinthians. Oferecimento de Correios, o patrocinador oficial dos esportes aquáticos brasileiros. Tem medalha agora, então? Temos agora a premiação. Recebendo a medalha, terceira colocada. Temos uma premiação muito feliz, hein? Gabriela Roncato, da Universidade de Santa Cecília, Santos, São Paulo, medalha de bronze. Medalha de prata para a danadora do Grêmio Náutico União, Viviane Junglu. A Vivi fez parte da equipe brasileira do PAN Pacífico e também do Mundial Militar da Rússia. E a campeã da prova, nova recordista da categoria Júnior 2, Maria Paula Reitman, do Minas Tênis Clube Minas Gerais. Aí estão no pódio as três melhores. Parabéns às meninas campeãs. Obrigada. Obrigado. Teremos agora a segunda prova das finais da tarde. 400 metros, nada livre, masculino. Vai pegar fogo, hein, Durval? Vamos prestar atenção nessa prova. Literalmente vai pegar fogo. Teremos aí... Na baliza 1, temos o orador do Fluminense Futebol Clube, Ícaro Ludguero Pereira. Está aí o Fluminense. Na baliza de 1, 2, representante da Unisanta Santos São Paulo, Matheus Massami Hirota Costa. Santa Cecília, lá de Santos. Representando o Minas Tênis Clube na raia 3, o danador Fernando Schaeffer, o danador do Exército Brasileiro. Foi o campeão dessa prova na Piscina Longa, no Troféu Brasil, em Maio. Na raia 4, o melhor tempo das eminatórias da manhã, o danador do Pinheiro São Paulo, Breno Correia. É um grande velocista e surpreendeu nessa prova de 400 metros. Na baliza 5, também danador do Pinheiro São Paulo, da Marinha do Brasil, Luiz Altamir Lopes Melo. Venceu essa prova aqui no Aberto da França. Na baliza de número 6, representante do Minas Tênis Clube Minas Gerais, Juliano Karier Rocco. Grande fundista lá de Minas, que produz excelentes fundistas. Na baliza 7, representando o Minas Tênis Clube Minas Gerais, Miguel Leite Valente. Mais um fundista produzido pela equipe mineira. E na baliza de número 8, o nadador do Minas Tênis Clube, Giovanni Neves Lima. Está aí o quarto fundista nessa prova do Minas Tênis Clube. Olha, o índice é um índice difícil, hein? Para estar na equipe brasileira em Hangzhou nessa prova, tem que nadar abaixo de 3,38. Aí está na sua tela, balizamento da final, 400 livre masculino. E o recorde brasileiro e sul-americano do Leonardo de Deus, 3,41. Correios celular, planos que cabem no seu bolso. E o mais rápido de manhã foi o Breno, 3,42,69. Breno na 4, Luiz Altamir na 5, Fernando Schäfer na 3. Melhor tempo de reação, Luiz Altamir, 0,64. Já foi. Você virou, já foi. É Luiz Altamir lá, largando fora, em 24,84. Quase meio corpo ali na frente. Um atleta que nadou muito bem naquelas duas competições na Europa. Mas que depois chegou no Pan Pacífico e não teve uma excelente competição. Tomara que ela seja aqui, excelente prova dele aí. Aumentando um pouquinho essa distância aí, quase um corpo na frente. Parcial 52,39. Chefer na 3, Breno na 4, Luiz Altamir na 5. Ele que é lá de Roraima, hein? É de Roraima, com passagem pelo Ceará. E hoje competindo pelo Pinheiro. 1,20,44. Praticamente um segundo de vantagem ali nos demais. Vamos para a primeira metade da prova. Muita coisa ainda para acontecer. Está virando bem ele. As viradas fazem a diferença. Primeira metade, 1,48,61. Luiz Altamir ali, mantendo aquela bela vantagem ali. Fefer chegando, Chefer chegando ali na Raya 3 e toca branca. 2,17 o parcial dele desses 250 metros. Fernando Chefer crescendo ali, já está no pé do Luiz Altamir. Luiz Altamir passou forte. Diminuindo um pouquinho essa distância aí. Breno está colado ali também na cintura do Fernando Chefer. 300 metros. Prova vai ser emocionante no final. 2,45,69 para o Luiz Altamir. 2,46,16 para o Fernando Chefer. E chegando o Breno também. Chefer e Altamir virando juntos. Breno colado ali também. Faltam 60 metros. Fernando Chefer, Luiz Altamir e Breno Corrêa. Último 50 metros. Olha o Breno crescendo também. Luiz Altamir ficou para terceiro por enquanto. Vai ser briga entre o Minas e o Pinheiros. Fernando Chefer um pouquinho na frente. Já bloqueando as braçadas ali. Já saiu da braçada sem respirar. Fernando Chefer. 3,40,87. Novo recorde brasileiro e sul-americano. Com certeza. Parabéns aí, atleta do Minas. Grande prova. Segundo para o Breno Corrêa, o velocista. 3,41,65. Terceiro, uma grande prova também muito corajosa para o Luiz Altamir. 3,43,68. 3,43,68. Parabéns aos atletas e aos seus técnicos pelos ótimos resultados. Novo recorde brasileiro e sul-americano. 3,40,87. O recorde anterior do Leonardo de Deus. Em 2016, competindo pelo Corinthians. O tempo era 3,41,75. Mas fica um pouquinho longe então ainda do índice que foi 3,38,70. Parabéns aí, galera. Muito bom. Aí na sua tela o vencedor, campeão e novo recordista da prova Fernando Chefer. Um oferecimento aí de correio celular. planos que cabem no seu bolso. Repetindo então a façanha que ele fez aí na piscina longa. Foi o melhor brasileiro no 400 livre e foi novamente agora aqui também na piscina curta com o novo recorde brasileiro e sul-americano. É, e o Breno estabelece o recorde brasileiro também na categoria Júnior 2. Exatamente. Ele melhorou o tempo de manhã 3,42. Já que agora ele fez 3,41,65. Parabéns, Breno! Acabou de ser anunciado aqui o recorde do Fernando Chefer. Record do campeonato, recorde brasileiro, recorde sul-americano. Parabéns mais uma vez aí ao atleta e ao seu técnico. Na sequência teremos o final B da mesma prova 400 metros nado livre. Aí está na sua tela o resultado oficial. Fernando Chefer do Minas 3,40,87. Breno Correia do Pinheiros 3,41,65. Luiz Altamir Lopes Mello do Pinheiros 3,43,68. Quarto, Juliano Roco do Minas 3,44,52. Quinto, Ícaro Pereira do Fluminense 3,46. E temos lá o JP com o vencedor do recordista. Vai lá, JP. Está se especializando em bater recorde sul-americano, recorde brasileiro. Está voando, né? É, estou muito feliz aí. Na verdade, estava de olho no índice para o Mundial, 3,58, mas 3,40 foi bem perto. Estou feliz aí que nadei bem e consegui bater esse recorde aí também. Parabéns, então. Muito obrigado. Volto com você, Edilval. Muito bom, hein? Parabéns, Fernando. Isso aí. A meta era o índice. Passou perto. Passou muito perto. Dois segundinhos acima do índice para o Mundial. Nessa final B, o atleta mais rápido, né? A nona colocação pela manhã. Alexandre Fico do Grêmio Náutico União, 3,48 e 44. Teremos agora a final B com o seguinte balizamento. Na baliza 1, Matheus Ferreira do Minas Tênis Clube. Na 2, o Whindson Filho da SEB Bahia. Na 3, Lucas Canieschi do Minas Tênis Clube. Na 4, Alexandre Fico do Grêmio Náutico União. Na 5, Pablo Vieira do Minas Tênis Clube. Na 6, Guilherme Costa do Cachorrão do Pinheiros e da Marinha do Brasil. Na 7, Bruce Almeida do Corinthians. E na baliza 8, Diogo Vilarinho do Minas Tênis Clube. Este balizamento da final B, 400 livre masculino. O oferecimento de correio celular. Planos que cabem no seu bolso. mais uma prova de 400 metros livre grandes atletas aí disputando da nona a décima sexta colocação tem Minas, tem a SEB da Bahia tem Grêmio Náutico União, Pinheiros e Corinthians melhor tempo de reação Raias 4 e 5, 0.7 passando forte ali a raia 6, 25, 90 Guilherme Costa do Pinheiros ele que nadou para 3, 49, 12 nas eliminatórias 53, 65 parcial de 100 metros do Guilherme parcial de 150, 1,21, 97 nadando forte o Guilherme nadando sozinho ali praticamente tem ali um segundo e meio de vantagem ele que é um frequentador da final A está aqui nessa final B nadando forte metade da prova Guilherme, 1,50, 8,6 seguido ele da raia 3 Lucas Canieschi, Douradense, lá de Mato Grosso do Sul Belo Horizonte, Via Dourados exatamente Lucas Canieschi crescendo ali ali na raia 5 também Pabllo Vieira do Minas chegando ali nos 300 metros Guilherme Costa na frente seguido do Lucas e do Pablo Guilherme Costa 2,48,75 Lucas 2,49,15 Pabllo 2,49,77 começando a definição da prova Guilherme ainda um pouquinho na frente Lucas e Pablo atacando muito penúltima virada últimos 50 metros Lucas e Guilherme praticamente juntos vamos para a virada número 15 a última Guilherme um pouquinho na frente 3,00 na frente finalzinho de prova o Guilherme já botou meio corpo ali vai vencer Guilherme Costa Pinheiros 3,44,37 Lucas Canieschi 3,44,97 e o Pablo Henrique Vieira do Minas 3,46,65 parabéns atletas melhoraram bastante seu tempo das eliminatórias em bela prova aí está os três melhores da final B Guilherme Costa Lucas Canieschi e Pablo Vieira um ganador do Pinheiros dois do Minas na sequência teremos a premiação premiação do atleta com o melhor tempo do mundo esse ano né se eu não se eu não ouvi errado exatamente então no ranking mundial de piscina curta não é uma uma enfim então o Fernando Schaefer tem o melhor tempo desse ano até agora esse tempo de 3,40 dele tempo excelente eu não vou recordar de brasileiro e sul-americano e melhor tempo do mundo no ranking mundial até agora na piscina de 25 metros grande resultado aí está na sua tela a classificação do nono ao décimo sexto teremos agora a premiação da prova de 400 metros livre masculino aí estão recebe a medalha de bronze danador do Pinheiro São Paulo Luiz Altamir Lopes Melo eu estive lá em Roraima agora e me falaram que ele é de lá ah é? é o primeiro Correia danador do Pinheiro também recebendo a medalha de prata e agora a medalha de ouro para o campeão brasileiro recordista do campeonato recordista sul-americano Fernando Schaeffer do Minas Tênis Clube Minas Gerais e ó se eu não estou enganado o Breno vem da Bahia compete pelo Pinheiros e o nosso campeão vem lá do Rio Grande do Sul compete pelo Minas é o Brasil aí muito bem representado com certeza com certeza Rio Grande do Sul e Roraima e Roraima um oferecimento de Correios o patrocinador oficial dos esportes aquáticos brasileiros estou vendo as meninas ali do sem peito prontas para entrarem para subirem no palco na verdade estão ali alinhadas prontas para a final do sem borboleta feminino sem borboleta peito depois tem razão e olha o índice 56,68 hein recorde brasileiro sul-americano da Inara de Paula 56,52 recorde da competição Daiane Dias 56,83 e o índice para o Mundial 56,68 aí na raia de número 1 representando Pinheiro, São Paulo e o Exército Brasileiro Natalia De Lucas na raia de número 2 representando Pinheiro, São Paulo Luana Nunes Martins de Oliveira na raia de número 3 representando Pinheiro, São Paulo e o Exército Brasileiro Larissa Martins Oliveira na raia de número 4 representando SESI, São Paulo Naradora Dainara Ferreira Paula na raia de número 5 representando Pinheiro, São Paulo e o Exército Brasileiro Giovana Tomanique Diamante na raia de número 6 representando Flamengo Rio de Janeiro e a Marinha do Brasil Daiane Marçal Dias na raia de número 7 representando o Clube de Regatas Flamengo e a Marinha do Brasil Carolina Taíde Sarrufi na raia de número 8 representando o Minas Tênis Clube Minas Gerais Andresa Chodovski Lima Chodovski vamos lá meninas o tempo mais rápido nas eliminatórias a Dainara de Paula com 58 01 oferecimento correio celular planos que cabem no seu bolso 56 68 4 piscinas de borboleta vamos lá melhor tempo da Dainara 061 as viradas são rápidas e muito importantes a E6 ali se destacando quem é a E6 Daiane Marçal Dias é recordista de campeonato em 2016 ela fez 56 83 26 80 a passagem dela vai tocar na frente também ali no 75 56 68 crescendo agora a Raya 5 também a Dainara e a Giovana 4, 5 6 56 91 grande marca mas ficou muito próximo daquele tempo de 56 e 68 Daiane Marçal Dias do Flamengo 56 91 na segunda posição Giovana Diamante do Pinheiros 57 29 e em terceiro a Dainara de Paula recordista brasileira do SESI 57 58 JP já está lá buscando a vencedora da prova para já tradicional entrevista com a vencedora da prova campeã brasileira e foi uma bela prova hein muito muito próximo desse índice que pena é muito importante que meninas façam esse índice também fortalecer cada vez mais incentivar mais as meninas nas grandes competições internacionais aí está na sua tela o resultado oficial da prova de 100 metros borboleta olha lá JP com você JP o Daiane está aqui do meu lado já bateu pertinho do índice ali né é o principal objetivo nessa competição é ajudar o Flamengo é conseguir ganhar a prova fazer os pontos é fiquei por pouco mas estou feliz pela vitória parabéns que entrevista legal gostei parabéns viu aí foi a Daiane Marçal Dias nadadora do Flamengo vencedora na prova com 56 segundos 91 centésimos na sequência teremos a final final B da categoria com o seguinte balizamento baliza 1 Gabriela Albuquerque Melo do Corinthians baliza 2 Maria Amália Zanetti Verzola do SESI baliza 3 Clarissa Rodrigues também do SESI baliza 4 representando Minas Tênis Clube Bruno Caroline Lemos Rocha baliza 5 Beatriz Zopei Santos representando Pinheiro São Paulo baliza 6 Virginia Bardac Martins representando Corinthians São Paulo baliza 7 Luana Ribeiro representando Minas Tênis Clube Minas Gerais e baliza 8 Thaís Bastos Xavier representando Pinheiro São Paulo este balizamento da final B com oferecimento de Correios o patrocinador oficial dos esportes aquáticos brasileiros atleta mais rápida nas eliminatórias a nona colocada que é a top aqui dessa final B a Bruna Lemos Rocha do Minas 59 68 está na raia 4 ali a Bruna melhor tempo de reação Luana Ribeiro 067 rápida passagem ali da Bruna na raia 4 essa é a primeira nos 50 metros 27 40 aproveitando muito bem ali a parte embaixo d'água subiu ali quase nos 10 metros ondulou bastante golfinhou terceira e última virada as duas mãos ali ao mesmo tempo tocou muito rapidamente já se virou para encarar os últimos 25 metros vamos lá Bruna tempo final 59 28 baixou um pouquinho tinha 59 68 na segunda posição a Beatriz Zotti Zopei Santos do Pinheiros 10060 em terceiro a Clarissa Rodrigues do SESI 10062 parabéns meninas essa foi a final B teremos agora premiação e olha depois dessa premiação vai ter uma prova enjoada aqui sem peito sem borboleta masculino aliás o masculino tem o borboleta mas agora vai ser o sem borboleta a gente tem o Vinícius Lanza o Caio Márcio o Nicolas Santos o Leão de Deus o Leão de Deus o Iago Mussalem Amaral o Cauê Carvalho ela é só fera aí brigando para fazer um tempo difícil o índice masculino 49 84 aí na sua tela o resultado oficial do sem borboleta feminino premiação da Inara Ferreira de Paula medalha de bronze recebe a premiação na prova de 100 metros Nado Borboleta medalha de prata vice-campeã da prova representando Pinheiro São Paulo Giovanna Tomanick Diamante e a campeã do Flamengo o clube que tem grande tradição e já venceu 11 vezes o troféu de Zafinkel chegou lá correndo corre aí campeã da N medalha de ouro Daiane Marçal Dias lembrando de novo Pinheiros tem 14 títulos do troféu de Zafinkel o Minas 11 o Flamengo 11 o Botafogo 1 o Fluminense 1 e a Hebraica de São Paulo um título também teremos agora a final da prova que o Ricardo estava se referindo 100 metros nado borboleta masculino então são 39 anos de tradição do troféu José Finkkel crescimento de correio celular planos que cabem no seu bolso 49 e 84 é o tempo que todo mundo aqui quer fazer vamos torcer para que pelo menos um faça teremos aí na baliza 1 representando o Minas Tênis Clube Caio Marcio de Almeida grande campeão atleta veterano atleta olímpico finalista em mundial executista mundial em piscina curta na baliza 2 representando Pinheiro São Paulo Guilherme Rosolém Caio nascido em 84 Guilherme por exemplo em 94 raia de número 3 representando a Unisanta São Paulo patrocinado pelos correios Nicolas dos Santos esse é o campeão mais veterano de todos nascido em 1980 raia 4 representando Minas Tênis Clube Minas Vinícius Moleira Lanza medalhista no último Pan Pacífico lá no Japão duas semanas atrás raia 5 representando Pinheiro São Paulo Gustavo Gonçalves Santos Atleta do Pinheiros Na raia de número 6 representando a Unisanta São Paulo e o Exército Brasileiro Leonardo de Deus Também medalhista na prova de 200 borboleta grande performance no Pan Pacífico duas semanas atrás Na raia de número 7 representando Pinheiro São Paulo Iago Mussalem Amaral Iago também foi um dos 16 atletas brasileiros que fez parte da seleção brasileira no Pan Pacífico fechando a série final na baliza 8 na dor do Corinthians São Paulo e do Exército Brasileiro Cauê da Silva Carvalho estes aí os 8 que irão brigar pela medalha e pelo índice Ricardo Cauê é um grande especialista em borboleta fez parte da equipe brasileira do Mundial Militar que acabou de chegar de Samara da Rússia aí está na sua tela o balizamento da série final 100 metros na do Borboleta 49,84 o melhor atleta aqui no papel é o Vinícius Lanza foi o mais rápido de manhã com tempo de 50,53 oferecimento de Correios o patrocinador oficial dos esportes aquáticos brasileiros Nicolás Santos qual a melhor 0,63 Gustavo Santos é muito rápido Gustavo Santos ainda é 5 deu pra ver quase deu pra notar ali é 3 passando muito forte é o Nicolás Santos todo mundo colado ali não dá nem pra dizer quem é quem 23,5 23,5 23,7 23,8 Nicolás teve a melhor parte embaixo d'água ali subiu um pouquinho na frente Lanza agora tacando ali últimos 25 metros 49,84 é o objetivo Lanza de azul Nicolás de preto Lanza na 4 Nicolás na 3 deu Lanza 50,17 Nicolás 50,67 na segunda colocação e o terceiro foi arraia 5 o Gustavo Santos do Pinheiros 51,05 então ninguém infelizmente fez aí o índice bem próximo também 49, quanto? 49,84 50 33 centésimos tô vendo que essa equipe brasileira vai ser enxuta, viu? é esses tempos aqui tão difíceis e eles devem ser mesmo é isso aí parabéns aí campeões 50,17 50,67 pro veterano Nicolás Santos 51,05 pro Gustavo Santos o que saiu mais rápido caiu Márcio ali na raio 51,40 Leonardo de Deus quinta colocação 51,34 aí está na sua tela o resultado campeão da prova Vinícius Lanza do Minas 50,17 Nicolás Santos da Unisanta 50,67 Gustavo Santos do Pinheiro 51,05 o JP já está lá apostos aguardando a chegada do Vinícius Lanza o tempo do nosso Vinícius Lanza 50,17 é hoje o melhor tempo do mundo em piscina de 25 metros parabéns Vinícius mais um temos o Fernando Schaeffer e agora o Vinícius Lanza com você JP Oi Durval Lanza está aqui do meu lado recebendo os cumprimentos do Lá de Deus Lanza um bom tempo para quem está numa maratona de competições aí forte foi um bom tempo sou feliz com a minha prova foquei bem nos fundamentos cada partezinha planejei ela bem assim certinho e deu tudo certo foi por pouco que saiu 49 mas estou muito feliz parabéns obrigado você aí Durval muito bem foi por pouco é verdade parabéns grande prova esse 49 aí vai sair logo com certeza está bem perto está bem perto está bem perto temos agora final B vamos para a final B Leonardo Schilling do Marista Criciúma foi o mais rápido foi a nona colocação está na raia 4 o tempo dele foi 52 e 15 de manhã teremos o seguinte balizamento baliza um Lucas Gomes da Angleia Tubana dois Gabriel Fantoni Minas Tênis Clube três Henrique Painhas Curitibano quatro Leonardo Schilling Marista Criciúma cinco Luiz Pedro Pereira César Mato Grosso seis Glauber Silva ABB Brasília sete Conrado Lino do Freeplay Mojibirim e na baliza oito Davi Gonzalez do Corinthians este é o balizamento da final B com oferecimento de correio celular planos que cabem no seu bolso aproveitar que eu não falei aqui o recorde da competição feito em 2014 em Guaratinguetá do atleta do Minas Marcos Antônio Macedo 50-06 e o recorde brasileiro e sul-americano do Caio Márcio de Almeida feito em 2009 em Estocolmo 49-44 o índice novamente aqui 49-84 melhor tempo da raia 2-062 Gabriel Fantoni Gabriel Fantoni grande especialista em nada de costas fez parte da equipe brasileira também do Pan Pacífico e nadou muito bem lá em Tóquio certamente alguém que nós vamos ainda ouvir falar muito dele Gabriel Fantoni passou na frente o nadador lá do Mato Grosso Luiz Pedro Pereira de que cidade hein? se eu não estou enganado é Guiabá opa MT né Mato Grosso últimos metros ali raias 3 4 5 6 venceu a raia 3 52-21 Henrique Paias do Curitibano do Curitibano na segunda posição raia 2 do Gabriel Fantoni do Minas e o terceiro Luiz Pedro terceiro Luiz Pedro Pereira no César em Mato Grosso é 5 52-32 parabéns atletas temos agora sem peito então infelizmente por enquanto nenhum índice vamos torcer muito então que dá pra sair nessas provas de peito hein acompanhe com a gente aqui na torcida no masculino já tivemos atleta nadando aí nas eliminatórias o tempo abaixo do índice mas ele tem que fazer isso na final lá pra poder valer aí na sua tela o resultado no final B que classifica do nono ao décimo sexto temos lá a premiação nos 100 metros borboleta masculino os grandes campeões do 100 borboleta medalha de bronze para o danador do Pinheiro São Paulo Gustavo Gonçalves Santos medalha de prata vice-campeão brasileiro da Unisanta Santos São Paulo Nicolas Santos o Nicolas de 38 anos de idade idade pra ele não é nada e lá no pódio melhor tempo do mundo na prova de sem borboleta na piscina curta medalha de ouro do Minas tênis clube Vinícius Moreira Lanza Vinícius Lanza liderando o ranking mundial dessa prova em piscina de 25 metros foi medalhista nessa prova ao lado de americanos e australianos e japoneses lá no Pan Pacífico em Tóquio grande destaque da nossa natação atleta do Minas tênis clube treina lá na universidade de Indiana nos Estados Unidos aí o resultado na sua tela do nono ao décimo sexto importante também para a pontuação dos seus clubes em nono Henrique Painhas décimo Gabriel Fantoni Henrique do Curitibano Gabriel do Minas décimo primeiro Luiz Pedro SES décimo segundo Schilling Leonardo Schilling do Clube Marista décimo terceiro do Corinthians teremos agora 100 metros peito feminino tempo índice do nada de peito 1-0-4-7-2 Correios o patrocinador oficial dos esportes aquáticos brasileiros o recorde brasileiro sul-americano da atleta Carolina Gomes Souza Mas do Pinheiros 1-0-5-8-6 na raia 1 o ganador do Corinthians São Paulo Bruna Monteiro Lene na raia de número 2 representando Pinheiro de São Paulo e do Exército Brasileiro Pamela Alencar Souza na raia de número 3 representando a Unisanta Santo São Paulo Julián Sebastião na raia de número 4 danadora do Pinheiro São Paulo Caroline Gomes de Souza Maso a recordista brasileira e sul-americana a mais rápida pela manhã também na raia de número 5 representando Pinheiros São Paulo e a aeronáutica Jennifer Alves Conceição na raia de número 6 nadador do Minas Tênis Clube Ana Carolina Vieira a atleta recordista da categoria Júnior 1 com o tempo que ela fez de manhã 1-0-7-13 na raia 7 representando Minas Tênis Clube Minas Gerais Renata Paula Sander e na baliza 8 representando Corinthians São Paulo Gabriele Assista Silva as 8 postulantes ao pódio e ao índice recorde brasileiro 1-0-5-8-6 índice para o Mundial 1-0-4-7-2 um oferecimento de correio celular planos que cabem no seu bolso 4 piscinas do Nado de Peito é o Nado mais técnico talvez o mais difícil também e o mais lento Renata Sander foi a mais rápida 0-6-4 Carolina Imaso ali na raia 5 subindo bastante nadando muito rápido primeira na passagem ali ó na raia 4 perdão falta do Pinheiros é que mais sobe ali 30-62 o parcial dela muito bem na raia 5 a Jennifer Conceição do Pinheiros também e na raia 3 a Argentina Julia Sebastian competindo pelo Unisanta última virada 1-0-4-7-2 vamos lá vai Carolina vai Jennifer Jennifer um pouquinho na frente deu Jennifer 1-5-6-9 é um novo recorde brasileiro e sul-americano 1-5-6-9 Caroline na segunda posição 1-5-8-9 e a Julia que é uma atleta argentina 1-6-29 na terceira posição parabéns meninas novo recorde brasileiro e sul-americano Jennifer Alves Conceição nadadora do Pinheiros e também da aeronáutica a vencedora da prova e a nova recordista JP já está lá aguardando a vencedora da prova para já a tradicional entrevista com a campeã na prova daqui a pouquinho a prova de sem peito masculino também que vai ser muito interessante com você JP com você confirmado aí o novo recorde brasileiro e sul-americano nadadora do Pinheiros Jennifer Alves Conceição 1-0-5-6-9 com você JP agora sim a Jennifer está aqui do meu lado mais um recorde sul-americano para a conta aí é sim eu fico super feliz com esse resultado porque muitos duvidaram da minha capacidade na piscina curta e hoje mais um tabu quebrado aí para a minha carreira por isso que você estava tão emocionada assim quando você bateu quando você chegou aqui você estava até chorando um pouquinho sim porque todo mundo sabe que meus fundamentos não são tão legais mas com o Thiago a gente está aperfeiçoando isso e está dando tudo certo e voltando da Rússia agora cheguei ontem de viagem então é um só tem a comemorar parabéns obrigada volto com você Edirval isso aí muito bem e ela falando ali do seu treinamento Thiago Moreno parabéns a Jennifer e ao Thiago e retornando de uma viagem longa aí como ela mencionou certamente resultado ainda mais expressivo parabéns aí na sua tela o balizamento final B 100 metros na do peito baliza 1 Tami Ventorin do Vasco da Gama do projeto Aqua baliza 2 Emily Lopes do Pinheiros baliza 3 Tayane Cardoso do Minas Tênis Clube na 4 Andressa Sango da Indaiatubana na 5 Ana Carla Carvalho do Curitibano e do Exército Brasileiro na 6 Isabel Fagundes do Pinheiro São Paulo na 7 Ana Presumido do Grêmio Náutico União e a baliza 8 Sofia Cordeiro Silva do SESI São Paulo esse é o balizamento da final B 100 metros na do peito oferecimento Correios celular planos que cabem no seu bolso vamos lá meninas final B a mais rápida pela manhã nas eliminatórias nona colocada a 4 Andressa Sango da Indaiatubana ela nadou para 1 9 46 torcer para ela melhorar o tempo agora a mais rápida a mais rápida que é a mais rápida A atleta do Curitibano ali vem forte, Ana Carla Carvalho, na Raia 5, na 6 também Isabel Fagundes do Pinheiros, Ana Carla 32,80. Ana Carla vai tocar primeiro aqui nos 75 metros, já começa a crescer a atleta da Indaiatubana ali com a toca laranja. A exemplo do que ela fez de manhã cresceu bastante no final da prova, é a Indaiatuba contra o Curitibano. Curitibano. Deu Indaiatuba, 1,09,19, melhorou o tempo. Ana Carla, 1,09,39. Em terceiro, a Tayane Cardoso do Minas, 1,09,93. Parabéns, meninas. Assim encerramos a prova de Nado Peito Feminino. Na sequência teremos a premiação. E daqui a pouco tem que sair índice, hein? Vai ser o primeiro índice aqui, vamos torcer. Com certeza. O tempo do masculino é 57,00. O Diego Prado de manhã já nadou para 56,93. Mas o tempo só vale se é feito na final A à tarde. O oferecimento aí dos Correios, o patrocinador oficial dos esportes aquáticos brasileiros. Premiação na prova de 100 metros. Medela de prata para a danadora do Pinheiro São Paulo, Caroline Gomes de Sousa Maso. Medalha de ouro para a campeã brasileira e novo recorde sul-americano. Naradora do Pinheiros, Jennifer Alves Conceição. Medalha de ouro. Medalha de ouro. Aí na sua tela As vencedoras Da final B Que classifica do nono ao Sexto As vencedoras Temos agora A última prova individual 100 metros na do peito masculino Antes dos revezamentos O seguinte balizamento Na baliza de número 1 Representando o Minas Tênis Clube Minas Gerais Evandro Vinícius Silva Na raia de número 2 Representando o César de São Paulo Rafael de Oliveira Rodrigues Na raia de número 3 Representando a Unisanta Santos São Paulo Felipe Alves França Silva Na raia de número 4 Representando o Pinheiro São Paulo Diego Cândido Prado Na raia de número 5 Representando o Minas Tênis Clube Minas Gerais Felipe Ferreira Lima Na raia de número 6 Representando o Pinheiros e a Marinha do Brasil João Luiz Gomes Júnior Na raia de número 7 Representando o Pinheiro São Paulo Caio Rodrigues Pumputis E na raia de número 8 Representando o Pinheiro São Paulo Felipe Indekazu Moni Recorde de campeonato Que também é o recorde brasileiro sul-americano Do Felipe França Vitalina raia 3 56 e 25 Tempo feito em 2014 Tempo abaixo do índice O índice é 57 e 0,0 E dois podem fazer abaixo do índice Os dois melhores viajam para a China Aí está na sua tela o balizamento da final O oferecimento de Correios O patrocinador oficial dos esportes aquáticos brasileiros 56 e 93 Foi o tempo do Diego Prado Hoje de manhã Abaixo do índice Mas só vale agora Tem uma torcida aqui para ele Parabéns meu amigo Meu genro Diego Prado A torcida lá de inimiga Todos passando muito rápido 12 e 0,7 12 e 0,0 Ali na raia 3 As 3, 4, 5 e 6 Nadando praticamente juntos 26 e 71 O mais rápido ali na raia 3 João Gomes Júnior foi medalhista do Pan Pacífico duas semanas atrás Na Piscina Longa Todo mundo quer fazer esse índice Felipe Lima ali na raia 5 quer fazer o índice Felipe França também Quem leva Uh, nadaram a cima Felipe Lima venceu 57 e 12 12 João Luiz foi o segundo 57 e 39 na raia 6 E o terceiro Felipe França 57 e 40 E 40 Ainda não foi dessa vez Ricardo Muito próximo Em 12 centésimos aí Que pena Aí na sua tela os vencedores da prova final Sem peito Masculino O JP já está lá Aguardando Felipe Lima Nandador lá De Cuiabá No Mato Grosso É verdade Venceu Cuiabá Via Belo Horizonte Caio Pomputes 7 57 e 57 É Bateu o recorde Júnior 2 Record anterior do Pedro Cardona 58 8 8 8 Já era dele né Bateu de manhã 58 20 Melhorou bem Então parabéns Caio Excelente performance hein Durval Com você JP Estou aqui com o Felipe já Felipe um bom tempo Bateu na trava ali no No índice Mas o importante é pontuar pro clube Ganhar a medalha de ouro aqui né É Eu Nadei bem tranquilo pela manhã E A tarde queria fazer uma frequência um pouco maior Acabei patinando um pouco Dando Algumas braçadas a mais Do que deveria Escorreguei um pouco na borda Essa placa é bem escorregadia É Mas Quase deu o índice E agora repensar nos 50 Parabéns Obrigado Volto com você Durval Isso aí Ótimo aí Parabéns Bela prova hein Isso aí Muitos detalhes né Quantos 12 centésimos né Se você quer acelerar Mas aí se acelerar demais Não pega água Não pega água Patina É aí Complicado Escorrega na saída Não é fácil a vida desses garotos aí não Com certeza Na final B Teremos o seguinte balizamento Baliza um Pedro Cardona Do Pinheiros do Exército Brasileiro Na dois Pedro Leite Valente Do Minas Tênis Clube Na três Vitor Pinheiro de Souza Do Pinheiros Na quatro Andréas Micros Do Minas Tênis Clube Na cinco Arthur Pedroso Do Corinthians Na raia seis Yuri Quirino Do Minas Tênis Clube Na sete Leandro Davi Do Iat Clube de Brasília E na oito Ícaro Ludgueiro Pereira Do Fluminense Futebol Clube Rio de Janeiro Estes os nadadores Finalistas B Lembrando que daqui a pouquinho Teremos as sensacionais Provas de revezamentos Oferecimento Correio Celular Planos que cabem no seu bolso Melhor tempo de reação Zero meia meia do Leandro Davi E do Vitor Souza E o mais rápido de manhã Andréas Micros 59 23 Ali na raia quatro E vale lembrar que mesmo que um atleta faça o abaixo do índice Nessa final B não vale Realmente somente vale Tempos obtidos na final A Determinação aí Determinação aí da CBDA e do apoio do conselho de treinadores Para obrigar os atletas a realmente entenderem quando que é importante nadar rápido Andréas Micros ali na raia quatro vai vencer essa prova aparentemente 59 23 Fez pela manhã 58 9 4 Melhorou o seu tempo Melhorou bem Segundo raia 1 Pedro Cardona do Pinheiros 59 3 Tinha 1 0 42 Em terceiro raia 3 Vitor Pinheiro de Souza do Pinheiros 59 5 5 Resultado 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 5 1 5 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 Raia 3 O Vitor Pinheiro Isso 59 59 Para 59 55 5 Muito bem Vamos recordista da categoria Excelente Junior 1 Parabéns Nascido em 2001 Que Fique com a gente que logo depois dessa premiação Teremos os revezamentos imperdíveis Uma série única, tanto no masculino Quanto no feminino No pódio recebendo a sua premiação Medalha de bronze para o narrador Felipe França Silva Na Unisanta Santos, São Paulo Está paranifando esta cerimônia O presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos Doutor Miguel Canhoni Medalha de prata para o narrador do Pinheiro, São Paulo João Luiz Gomes Júnior Medalha de ouro Para o campeão brasileiro Representando o Minas Tennis Club Minas Gerais Felipe Lima Já já teremos Revezamento 4 por 100 metros Livre Feminino Com o Pinheiros Grêmio Náutico União Corinthians Minas Flamengo Curitibano Sesi E Unisanta E olha só O Pinheiros tradicionalmente Uma das equipes mais fortes Está na raia 1 Né Isso se deve ao fato de terem tido Pouquíssimas competições em piscina de 25 O que não possibilitou que os clubes E os atletas fizessem o índice Então muitas vezes eles são inscritos com o tempo Da piscina de 50 metros O que é convertido para o índice mínimo de participação E o que acontece é muitas vezes aí Equipes fortes ou atletas campeões aí Acabam indo para uma série fraca Ou para uma raia Diferente daquela que a gente está acostumado A vê-los competir Mas O que importa é ali na água Então o legal é que é Uma série única Todo mundo contra todo mundo Todas as grandes equipes aí juntas Aí estão As atletas se dirigindo Para o recinto da piscina Onde vão nadar a prova de 4 por 100 metros Nado livre Feminino Vou nadar nesta final A baliza 1 A equipe do Pinheiros São Paulo Com Lohane Larissa Natália E Manuela Na raia de número 2 O Grêmio Náutico União Com Graciele Laura Ana E Viviane Na raia de número 3 O Corinthians São Paulo Com Maria Eduarda Giovana Érica E Bruna Na raia de número 4 Minas Tênis Clube Minas Gerais Com Luana Ana Carolina Camila E Andressa Na raia de número 5 Flamengo Com Duane Natália Bárbara E Daiene Na raia de número 6 O Clube Curitibano Do Paraná Com Rafaela Carolina Mariana E Fernanda Na raia de número 7 SESI São Paulo Com Etienne Sabrina Dainara E Clarissa Baliza 8 A equipe da Unisanta Santos São Paulo Com Andréa Isabela Carolina E Gabriele Vamos lá O recorde da competição A equipe do SESI 2016 336-56 Recorde brasileiro Sul-americano Da seleção brasileira Feita em Doha Em 2014 333-96 Aí está na sua tela O balizamento Na final Um oferecimento De correio celular Planos que cabem No seu bolso 4 meninas Cada um nadando 100 metros Livre Pinheiros na 1 Grêmio Náutico Na 2 Tempo do Minas 0-69 Minas na 4 Flamengo na 5 Curitibano na 6 SESI SESI na 7 E o Unisanta Na Rai 8 É 7 Bombando ali É o SESI SESI Etienne Passando muito forte Etienne Que legal Grande campeã mundial Da prova de 50 costas O ano passado Está o tempo fora Devido a uma cirurgia Do ombro E agora volta muito bem Ali Pinheiros muito bem Também com a Lohane Ferreira Atleta que foi Ao Pan Pacífico Teremos agora As seguintes atletas Pelo Pinheiros Larissa Pelo Grêmio Náutico União Laura Pelo Corinthians Giovana Pelo Minas Ana Carolina Pelo Flamengo Natália Pelo Curitibano Carolina Pelo SESI A Sabrina E pela Unisanta Isabela E olha Etienne Chegando na frente Ali com parcial De 53-75 A Lohane 54-97 E a Maria Eduarda Sumida A Duda 55-04 Então o SESI Na primeira colocação Desse primeiro 100 metros Seguido do Pinheiros E do Corinthians Sabrina Todão Pelo SESI Larissa Oliveira Pelo Pinheiros Na 1 Teremos agora As seguintes atletas Pelo Pinheiros Vai cair Natália De Luca Pelo Grêmio Náutico União Ana Presumido Pelo Corinthians Erika Gonçalves Pelo Minas Camila Melo Pelo Flamengo Bárbara Zavadová Pelo Curitibano Mariana Figueiredo Pelo SESI O terceiro O terceiro Agora caiu O Minas Na Raio 4 Continua a briga SESI e Pinheiros SESI virou na frente 2-13-39 Da Inara de Paula Nadadora de Sem Borboleta Contra a Natália De Lucas Quem vai fechar aí? Vai fechar pelo Pinheiros Manoela Lírio Do Grêmio Náutico União Viviane Jungblou Do Corinthians Bruna Leme Do Minas Andressa Lima Do Flamengo Daiane Dias Do Curitibano Fernanda Goede Do SESI Clarissa Rodrigues E da Unisanta Gabriele Roncato Tocou na frente O SESI Por 9 centésimos Clarissa Rodrigues O SESI Contra a Manuela Lírio Do Pinheiros Pinheiros virou na frente Nos 25 Manuela Lírio Na 1 A Clarissa Rodrigues Na 7 O terceiro Veio Minas Ali Praticamente Asegurando A medalha de bronze Com Andressa Lima Pinheiros virou Um pouquinho Na frente 3,36 5,6 É o recorde Da competição 3,36 4,43 É o novo recorde Se for oficial É recorde da competição Na segunda colocação O SESI 3,37 0,6 Numa bela briga Que parabéns Em terceiro Minas 3,39 3,39 E 32 Vamos aguardar A confirmação Da equipe do Pinheiros E aí Quem venceu E tinha o recorde E tinha o recorde da competição Era exatamente o SESI Feito dois anos atrás Lá em Santos Acaba de ser confirmado O recorde da equipe do Pinheiros Com 3,36 43 O novo recorde da prova De 4 por 100 metros Nado livre Confirmadíssimo aí Parabéns A equipe do Pinheiros Lohane Ferreira Larissa Oliveira Natália de Lucas E Manuela Lírio Novas recordistas Brasileiras Da competição Do troféu José Finkel Já já teremos A última prova Aí na sua tela O resultado Da prova feminina Primeiro Pinheiros 3,36 43 Segundo SESI 3,37 06 Terceiro Minas 3,39 32 Quarto Flamengo 3,40 48 Quinto Corinthians 3,44 18 Sexto Curitibano 3,47 7,8 Sétimo Unisanta 3,49 7,1 E oitavo Grêmio Norte União 3,55 54 Um oferecimento De Correios O patrocinador Oficial Dos esportes Aquáticos Brasileiros Vamos lá Vamos lá Para a prova Masculina Vai pegar fogo Nessa piscina A última prova Desta tarde e noite Aqui no Pinheiros Revezamento 4 por 100 metros Livre Masculino Nós teremos Da Raia 1 A equipe do SESI Com Henrique Pereira Henrique Rodrigues Vinícius Mizina E Augusto de Souza Na Raia de número 2 A equipe do Pinheiro São Paulo Com Marcelo Quereguini Cesar Cielo Pedro Espajari Gabriel Santos Isso é um super revezamento Na Raia de número 3 O Curitibano do Paraná Com Daniel Santos Henrique Painhas Julio Pinto E Gustavo Saldo Na Raia de número 4 O Flamengo do Rio de Janeiro Com João De Luca Caléu Damas Diego Valentim Felipe Souza Na Raia de número 5 Minas Tênis Clube Minas Gerais Com Marco Antônio Júnior Rodrigo Correia Leonardo Alcoveri Fernando Schaefer Na Raia de número 6 A Unisanta Santos São Paulo Com Nicolas Santos André Souza Italo Manzini E Leonardo de Deus E na Raia de número 7 Corinthians São Paulo Com Vitor Alcará Gabriel Novaes Estevam Ornos E João Paulo Silva Ricardo Prado E olha os recordes aqui O da competição É do Minas Feito em 2014 3 08 24 E o recorde brasileiro Sul-americano Da equipe brasileira Lá em Dubai 2010 3 05 74 Esse revezamento Do Pinheiros É um super revezamento Com certeza Oferecimento De correio celular Planos que cabem No seu bolso Só tem fé aí E tem até campeão Campeão olímpico E o recorde mundial Que é o César Cielo Vai em segundo Tem alguém aqui Para ganhar do Pinheiros Vamos ver Abrindo o Marcelo Quereguini Membro da equipe brasileira Foi ao Pan Pacífico Foi campeão No revezamento Fez parte do revezamento Vice campeão mundial Ano passado Também Lá em Budapeste Atleta olímpico Marcelo Quereguini Na raia 2 Muito forte ali O Unisanta Com o Nicola Santos Na raia 7 Também Marcelo Quereguini Parece que virou longe Ali Mas não é isso não Só parece Vamos ter os seguintes Nenadores Os segundos atletas Do César Henrique Rodrigues Do Pinheiros César Augusto Cielo Filho Do Curitibano Henrique Painhas Do Flamengo Caléu Damas Do Minas Rodrigo Correia Da Unisanta André Costa E do Corinthians Gabriel Novaes Parcial do Quereguini 47 e 13 Segundo foi ali A raia 6 O Unisanta 47 e 32 Na água agora O César Cielo A raia 5 Crescendo ali Ao Minas Com o Rodrigo Correia Alô Teremos agora O terceiro Nenador Do César Vinícius Mizzina Do Pinheiros Pedro Spajari Do Curitibano Julio Ito Do Flamengo Diego Valentim Do Minas Leonardo Alcover Da Unisanta Ítalo Manzini E do Corinthians Estevan Ornos Pinheiros No meio Corpo ali na frente O Cielo entregando Agora 1 34 72 47 e 29 Será que eu acertei Aqui na minha conta? Tempo do Cielo 47 e 13 Para 1 34 72 47 e 59 Talvez Pinheiros na frente Pedro Henrique Spajari Foi o nosso homem Mais rápido No revezamento Que venceu O Pan Pacífico Em Tóquio Vamos ter lá Para baixo De 47 Finalizando O César Augusto Souza O Pinheiros Gabriel Santos O Curitibano Gustavo Saldo O Flamengo Felipe Souza O Minas Fernando Schaefer A Unisanta Leonardo de Deus E o Corinthians João Paulo Silva 45 E 6 Para os Spajari Na minha conta Aqui Pode isso Vamos lá Pinheiros O recorde 3 Uma bela briga Entre Unisanta E o Minas O recorde 3 3 08 24 3 08 É o recorde Da competição Gabriel Santos Fechando Para o Pinheiros Deu 3 6 3 06 Quase recorde Brasileiro Sul-Americano 3 06 8 2 Parabéns Minas Segundo Minas 3 11 27 Em terceiro A Unisanta 3 11 44 46 46 48 Para o Gabriel Estou chutando Aqui Minha cabeça Não está muito Boa para a conta Mas por volta Disso aí Vencedor Vencedor Já já Vamos aguardar A confirmação Do recorde Equipe do Pinheiros Com o Marcelo Quereguini César Filho Pedro Spajari Gabriel Santos E aí O Minas Em segundo E o Unisanta Em terceiro O recorde Da competição Acaba de ser confirmado Para a equipe do Pinheiros Com 3 06 8 2 O recorde anterior 3 08 24 Aí na sua tela O resultado Oficial Primeiro Pinheiros Segundo Minas Terceiro Unisanta E quarto Flamengo Em quinto Corinthians Em sexto César Em sétimo Curitiba Bela prova Do clube paulista Parabéns Novo recorde Reunindo aí Alguns dos melhores Velocistas do mundo Esporte clube Pinheiros Aí cerimônia de premiação Revezamento 4 por 100 metros Nado livre Feminino Medalha de bronze Para a equipe do Minas Tênis Clube Com Luana Ribeiro Ana Carolina Vieira Camila Lins Melo E Andressa Lima Olha eu fiz as minhas contas Um pouquinho Com mais calma Aqui Também não quer dizer Que eu esteja certo Mas peguei 45-64 Para o Espajari Para o Espajari Muito forte 47-59 Para o Cielo E 46 Gabriel E 46 Acho Aí não pode 46-46 Para o Gabriel Santos Não pode A equipe vice-campeã Medalha de Prata A equipe do SESI São Paulo Com Etienne Medeiros Sabrina Todão Dainara Paula E Clarissa Rodrigues Campeã agora E a equipe Medalha de Ouro A equipe do SESI Esporte Clube Pinheiro São Paulo Com Lohane Ferreira Larissa Oliveira Natália De Lucas E Manuela Lírio Um recadinho aí Lá de São Paulo Do Marcelo Mendes Borges Parabéns pela transmissão Obrigado a Marcelo Obrigado Marcelo Por estar aí Curtindo a TV CBDA Obrigado Obrigado Daqui a pouquinho teremos a última premiação Desta tarde e noite aqui no Pinheiros Premiação do revezamento 4 por 100 metros, nado livre e masculino E assim Nós encerraremos este primeiro dia De competições do troféu José Finkel Taça Correios E o primeiro dia aqui infelizmente Sem nenhum índice, hein? Batemos na trave Torcer muito e concentrar muito pra amanhã Pra amanhã saem vários aí Com certeza, um oferecimento aí De Correios celular Planos que cabem no seu bolso E de Correios Patrocinador oficial Dos esportes aquáticos brasileiros E ó, se prepara que amanhã Que temos amanhã aí 200 medley Pra abrir 1500 livre e feminino 800 livre e masculino 200 costas E 4 por 200 Então 200 medley 1500 feminino 800 masculino Não Isso 200 costas E o 4 por 200 Temos uma curiosidade aqui, ó Vamos lá Lá no Rio de Janeiro O meu xará No Durval Tá nos dando aí Parabéns pela transmissão Excelente qualidade de som e imagem Ótimo A gente sabe que é um desafio A gente fica contente De ver que A nossa parte técnica Obrigado aí O xará lá do Rio de Janeiro A partir das 9 e meia da manhã 200 medley O 800 metros O 200 costas E a última prova da manhã Vai ser o 1500 livre e feminino Então nessa ordem 200 medley Feminino e masculino 800 livre e masculino 200 costas Feminino e masculino E a última prova da parte da manhã As séries mais fracas Do 1500 livre e feminino Do 1500 E a tarde tem 4 por 200, né? Confere Muda um pouquinho essa ordem Com mais o 4 por 200 Tem um recado pra você aqui Lá do Marcelo Borges De São Paulo Gostaria de dizer para o Gustavo O Ricardo Prado Que eu comecei a nadar Depois que vi Que eu ouvi ganhar A medalha de prata Nos Jogos Olímpicos Você foi a minha inspiração Parabéns Poxa, muito obrigado, hein? Obrigado mesmo Que legal Fico contente Estamos lá agora Para a premiação No revezamento 4 por 100 metros Nado livre e masculino Medala de bronze Para a equipe da Unisanta Santos São Paulo Nicolás Santos André Souza Ítalo Manzini E Leonardo de Deus Parabéns Parabéns a Unisanta Terceiro colocado Perdendo aí para o Minas E para os Galáticos Os Galáticos Os Galáticos Os Galáticos do Pinheiros A equipe vice-campeã Medala de prata A equipe do Minas Com o Marco Antônio Ferreira Júnior Rodrigo Quadros Correia Leonardo Palma Alcover E Fernando Schafer E a medalha de ouro Vai para a equipe do Pinheiros A campeã e nova recordista Com Marcelo Quiereguini César Augusto Cielo Fico Pedro Henrique Silva Spajari E Gabriel Silva Santos Na prova de 200 medley De amanhã O índice feminino 207,65 Índice masculino 1,53,94 Na prova de 200 costas No feminino 2,03,74 E no masculino 1,51,17 1.500 livre Feminino Não tem E no 800 livre masculino Não há também Pois é Temos mais um recadinho Aqui lá de São Luís Do Maranhão A Dani Maia Árbitra do Maranhão Obrigado a TV CBDA Pela transmissão Adoro acompanhar As competições online Um abraço a todos Os amigos que colaboram Com o evento Um alô ao amigo Ricardo Prato Obrigado Dani Um grande abraço Aí para você E para todo mundo Do Maranhão Espero Poder estar levando A minha clínica de natação Da CBDA E da FINA Aí para o seu estado Em breve Sabe Durval Que eu já estive Com a minha clínica de natação Para treinadores de base Já estive Na Paraíba No Amazonas Em Roraima E no Ceará Quatro estados já Foram mais Foram cinco Estou esquecendo De alguém aqui Já já Alguém lembra Lá na internet Cobra você Pode ter certeza Pode ter certeza Lá em Curitiba Também Lá no Curitibano E as minhas próximas paradas São Acre E Mato Grosso Mato Grosso Cuiabá E depois Amapá E Pará Bem ali Então Vamos Encerrar aí A nossa participação Nesta tarde e noite Aqui no Esporte Clube Pinheiros Esperamos nos encontrar amanhã A partir das nove e meia Com as eliminatórias Do segundo dia Do troféu O José Finko Boa noite Aos internautas E o amigo Ricardo Prato Boa noite Muito obrigado Boa noite a todos Até amanhã Nove e meia da manhã Para as eliminatórias Tchau Tchau